Boa tarde a todos. Hoje, 5 de outubro de 2021. Sejam todos muitos bem-vindos a mais esse momento de formação. Essa live faz parte do desenvolvimento das ações do programa Embrapa e Escola e é a última em 2021. O programa Embrapa e Escola é realizado desde 1997 para estimular o interesse pelo conhecimento científico e demonstrar como a pesquisa agropecuária está presente na vida de cada um, especialmente para as crianças e jovens matriculados no ensino fundamental e médio. Aqui conosco estão presentes os pesquisadores da Embrapa, o José Manuel Marconcini, da Instrumentação. Boa tarde, Marconcini, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. E Alberto Bernardi, da Pecuária Sudeste. Boa tarde, Alberto, seja muito bem-vindo. Boa tarde, boa tarde. Quem vai atuar como moderador é o nosso parceiro aí, o Edilson Fragali, jornalista do Núcleo de Comunicação Organizacional da Embrapa. Boa tarde, Edilson, seja bem-vindo. Boa tarde, Ana, boa tarde a todos e a todas. Acho que antes da apresentação dos nossos palestrantes aí, Edilson, a gente já pode falar para o pessoal, se eles quiserem, mandando as fotos pelo WhatsApp aqui para a gente, né, de como eles estão recebendo a nossa formação aí na escola. A gente fica muito feliz em poder compartilhar também com vocês aí, ok? Sem dúvida, Ana. A gente quer saber quem que está acompanhando aqui a live, né? Então, vamos mandando e a gente vai falando aqui ao longo da nossa conversa. Isso mesmo. Então, vamos lá para as apresentações. Me disseram aqui, né, que o José Manuel Marconcini é palmeirense. Ele é formado em Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de São Carlos. Fez mestrado na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e retornou ao Fiscar para o doutorado. Também fez pesquisas na Dinamarca. Está na Embrapa Instrumentação desde 2006, onde atua em nanotecnologia com materiais compósitos e novos materiais. Daqui a pouco ele vai explicar para a gente que são todos esses nomes e conceitos, né? Inclusive, ele é um dos membros da rede de nanotecnologia para o agronegócio. Agora, o Alberto, também palmeirense, né? Alberto Bernardes é engenheiro agrônomo, com mestrado e doutorado pela Exalc, USP, e que fica em Placicaba. Teve ainda a oportunidade de fazer um pós-doutorado nos Estados Unidos. Está na Embrapa desde 1998, onde atua principalmente com fertilidade de solo, adubação e agricultura de precisão. Já, já ele vai contar para a gente, né, o que é isso e também o que são as fazendas inteligentes e a pecuária de precisão. Edilson, você também é palmeirense? Também, você veja a coincidência, eu estou de branco, você está de verde. Então, hoje está perfeito, com dois entrevistados palmeirenses aqui, vai ser um sucesso essa live. Vamos lá, né? O pessoal aqui da sala está falando assim, palmeirense só por Deus, mas vamos lá, né? Bom, então vamos lá. Só para lembrar, né, essa parceria inédita, ela surgiu em 2019 entre as duas unidades da Embrapa em São Carlos, a Instrumentação e a Pecuária Sudeste. A Secretaria Municipal de Educação, que estão aqui conosco também nos acompanhando, né, boa tarde a todos, da Rede Municipal de Ensino e da Diretoria de Ensino Região de São Carlos, né, das escolas estaduais e a Câmara Municipal, que realizou a mobilização das instituições e viabilizou recursos de emenda parlamentar no primeiro ano, foram ações presenciais, né, em 2020, virtuais, por conta da pandemia. E nesse ano, também virtual, né, nós já tivemos aí lives com os professores da rede estadual e municipal sobre os ODS, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, além da live sobre a importância da ciência para o desenvolvimento da humanidade, que foi no dia 14 de setembro. E hoje, teremos aí a nossa última rodada de conversa virtual, agora para 2021. Depois, né, nós vamos receber os kits científicos que serão adquiridos como recursos da emenda parlamentar para a realização dos experimentos na continuidade do nosso programa para 2022. Então, para ampliar aí os nossos conhecimentos, nós passamos a palavra aí para os nossos convidados. Aí, vocês vão tirar no palitinho quem vai falar primeiro? Está com vocês a palavra. Obrigado, Ana. Nós vamos começar com o Alberto, né, já que vamos por ordem alfabética e depois o Marconsine. Agradecer inicialmente aqui a diretoria de ensino, por todo o apoio, a Secretaria Municipal de Educação e a Câmara de São Carlos, da pessoa do vereador André Rebelo e de sua equipe, né, que tem feito tanto esforço para que a gente possa viabilizar o Embrapa Escola. Nós vamos fazer as apresentações primeiro e depois a gente vai abrindo para perguntas, mas o pessoal já pode participar, pode enviar as perguntas e não esqueça de enviar as fotos das escolas participantes para a Ana. Alberto, a bola está contigo. Obrigado, Ana. Obrigado, Fragali, Marconsine. Boa tarde, pessoal. Para mim é uma grande honra poder estar aqui com vocês hoje. lembrando que eu já fui um aluno, já estive aí como vocês, né, nessa posição e sou filho de professores, certo? Meu pai, minha mãe são professores e sou casado com uma professora, né? Então, a questão do ensino, do conhecimento, sempre sempre muito presente lá em casa e continua vivo a isso, né? Então, essa importância de adquirir novos conhecimentos, de trazer essas inovações, né? Trabalhar com isso, eu estive sempre muito presente. Para mim, é uma satisfação poder vir aqui e dividir um pouco com vocês esse trabalho que a gente tem feito lá na Embrapa, tá? Nós vamos falar um pouco hoje sobre fazendas inteligentes, né? Sobre a aplicação da pecuária de precisão, certo? Tema bastante novo, bastante empolgante. Vocês vão ver aí alguns exemplos bem práticos que já estamos conseguindo levar ao campo, né? Mas antes, para iniciar a nossa conversa, é só relembrar com vocês aqui a importância da agricultura brasileira, certo? A nossa agricultura hoje é um gigante, né? Fornece alimentos não só para nós, mas para boa parte do mundo, certo? Gera muitos empregos e gera muito recurso aqui no Brasil, né? Seja com essas importações, com toda essa movimentação que o agronegócio proporciona. Somos grandes produtores aí de soja, carne, milho, suco de laranja, açúcar, celulose, né? Café, algodão, é uma infinidade de produtos, né? Se tivesse uma Olimpíada do agronegócio, certo? O Brasil certamente estaria ali na cabeceira do quadro de medalha, certo? É medalha de ouro aí na produção e na exportação de soja, né? Na produção e exportação de açúcar, carne, nós somos o principal exportador mundial, tá? Café, o maior produtor, o maior exportador, suco de laranja também. Então, vocês imaginem a nossa agricultura aqui alimentando o mundo lá fora, tá certo? Então, veja a importância desse setor para a nossa economia e para o mundo. E é muito interessante que a nossa agricultura vem crescendo, dando saltos. Essa linha azul aqui de baixo é a área plantada, né? Desde lá, da década de 70, olha só. Olha como ela vem crescendo muito pouco. Significa que nós estamos abrindo muito poucas áreas, áreas novas, para fazer plantio desses grãos, dessas frutas, para produzir essa carne que eu estava mostrando ali. Mas essa linha verde aqui de cima é a nossa produtividade, dando saltos de produtividade. Olha só. Então, nós não estamos aumentando a nossa área plantada, mas nós estamos dando salto de produtividade. E por que isso? Porque a nossa agricultura é movida à ciência. É conhecimento que nós estamos aplicando ali para dar esses saltos de produtividade, tá certo? E que são essas tecnologias, essas inovações que fizeram a nossa agricultura dar esses saltos e hoje alimentar o mundo, né? É muito trabalho de melhoramento genético que foi feito, biotecnologia, novos fertilizantes, como o Marcocini vai mostrar ali também, na próxima apresentação. Tratos culturais, novos equipamentos. Isso tudo são tecnologias que estão sendo produzidas, desenvolvidas aqui no país e aplicadas lá no nosso agronegócio. Mas a gente sabe que o mundo está passando por vários desafios, né? Um deles é essas mudanças climáticas, né? Que já estão acontecendo e nós estamos sentindo na pele isso, né? Aumentos de temperaturas secas, inundações. Vocês têm visto aquelas tempestades de areia que têm acontecido aqui no estado de São Paulo? Aquela falta d'água tremenda, certo? E junto com isso, um crescimento da população mundial que não para, né? Então, existem estimativas aí que em 2050 nós vamos chegar a 10 bilhões de habitantes no mundo. E o povo que precisa se alimentar, que precisa se vestir, que precisa de energia, né? E a agricultura é a resposta para muitos desses desafios que estão surgindo. Mas a gente também tem um grande desafio aqui interno, né? Por exemplo, a nossa população está se tornando cada vez mais urbana. Os nossos avós, os nossos pais lá atrás, moravam, muitos deles, na zona rural e vieram vindo para a cidade, certo? Atrás de mais conforto, mais facilidade, né? Algumas outras oportunidades. Então, isso daí aconteceu no mundo todo. Essa população rural tem diminuído. E a população urbana tem aumentado. Mas como então vão fazer para manter essa produção elevada, produção de qualidade, certo? Com cada vez menos gente morando no campo, né? E mais gente na cidade precisando ser alimentada. Esse gráfico é muito legal porque mostra, por exemplo, que lá atrás, na década de 50, né? Um agricultor produzia suficiente para alimentar 16 pessoas na cidade. E isso foi aumentando. Aos dias de hoje, por exemplo, um agricultor tem que produzir agora para alimentar 200 pessoas. Então, ele tem que ser muito mais eficiente. A capacidade de trabalho dele tem que ser muito maior para dar conta desse desafio, tá? E aí a gente vai mostrar que essas fazendas inteligentes vêm para auxiliar nesse desafio. A gente tem participado dessas discussões, vocês também estão bastante envolvidos, né? Nos objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Essa agenda proposta pela ONU, certo? Para tornar as condições de vida aqui no planeta mais... E dando condições justas para todos os habitantes, certo? E onde que a agricultura tem um papel para ajudar a cumprir esses objetivos, né? Do desenvolvimento sustentável. Trabalhar para conservar e produzir mais água. Ela ser eficiente, ela ser mais inteligente. E a agricultura digital é uma forma eficaz para alcançar essas transformações. Essa agricultura digital pode colaborar com o atingimento, por exemplo, de sete desses objetivos de desenvolvimento sustentável propostos pela ONU, tá? E como foi a evolução dessa agricultura, né? Inicialmente, a gente trabalhava com ferramentas muito rudimentares, muito trabalho à mão, e isso foi evoluindo, né? Para tração animal, mas recentemente as máquinas vieram e deram um salto, né? De produtividade, de qualidade, os insumos, né? E hoje o que a gente quer, almeja, é isso. É uma fazenda inteligente, com tudo interligado, certo? Sistemas trabalhando, auxiliando na tomada de decisão, coletando dados, informações, máquinas conectadas, animais conectados, tornando muito mais eficiente a minha produção. Essas fazendas inteligentes ou smart farms são propriedades rurais que estão utilizando, então, essas tecnologias digitais para o gerenciamento, né? E quais são essas tecnologias? Usando sensores, equipamentos todos conectados, internet das coisas, drones, inteligência artificial, robótica, né? Já tem alguns exemplos disso, de aplicações práticas disso, né? E para quê, então? Para aumentar a quantidade e a qualidade dos alimentos, tá certo? Melhorar a eficiência da produção, diminuir os erros, certo? E otimizar o trabalho humano, né? Lembra que um produtor tem que alimentar agora 200 pessoas, então ele tem que ser muito mais eficiente. E essas tecnologias vêm auxiliar. E essas tecnologias a gente está pensando não só atuar dentro da fazenda ali, com os nossos animais, por exemplo, no caso aqui de uma fazenda de produção animal, né? Com animais identificados, com sensores, sendo monitorados o tempo todo, certo? Mas isso me dando informações para que eu trate melhor isso que eles, eu atendo as suas necessidades nutricionais, trate a sanidade e promova, então, maiores rendimentos, né? Utilizando uma genética mais avançada. Mas sempre, sem perder de vista, os produtos, né? Que esses animais, que essas minhas fazendas estão gerando. Produtos de qualidade, produtos em quantidade, para que possa atender aquela crescente demanda dos meus consumidores, né? E esses consumidores vão se fazer... utilizar dessas novas tecnologias digitais, porque tudo vai estar conectado. Então, imagine que aquele meu produto, o leite, por exemplo, que eu estou consumindo, eu vou conseguir ter uma rastreabilidade, eu vou conhecer de onde foi produzido, o que aquele animal que produziu aquele leite consumiu, quais foram os tratos que ele recebeu. Então, eu consigo levantar todas essas informações, certo? Tornando muito mais seguro, muito mais confiável, né? Todo o processo de produção. E, logicamente, isso pensando num impacto ambiental muito menor da minha atividade agropecuária. E isso, a gente tem vários exemplos do setor de máquinas, isso é muito... já está bastante aplicado, né? Em várias atividades, por exemplo, preparo do solo, né? Na geração de mapas de plantas daninhas, de fertilidade, os mapas de produção, tá certo? A aplicação de insumos à taxa variável, isso está muito presente, né? Então, a gente tem equipamentos, por exemplo, hoje que fazem a pilotagem automática dessas máquinas, né? Fazendo com que a gente consiga situações de plantio dessas, né? Com perfeito paralelismo das linhas de plantio. Para que isso é importante? Porque eu vou ter mais rendimento ali. Eu vou saber exatamente quanto que eu estou aplicando de adubo, quanto que eu preciso de semente numa condição dessa, tá certo? Tornando muito mais eficiente. Hoje, nossos equipamentos proporcionam que nós consigamos enxergar no campo aonde tem necessidade de aplicar mais fertilizante, por exemplo. Então, eu vou aplicar sempre a dose certa no local exato, no local que eu mais preciso. Então, aonde precisa mais, eu vou aplicar mais. E isso já está se tornando rotineiro, né? Em alguns sistemas de produção nosso. Imagine isso, eu aplicando, por exemplo, os defensivos, né? Que causam tanto temor aí, né? Porque muitas vezes o mau uso leva a danos ambientais. Mas imagine tecnologias dessas me mostrando exatamente o ponto que eu tenho plantas daninhas ou eu tenho uma ocorrência de pragas e eu só aplique o defensivo ali, naquela área, certo? Então, fazendo uma aplicação muito mais inteligente, muito menos agressiva ao meio ambiente e muito mais lucrativa para o produtor. Porque eu vou estar aplicando só o que eu preciso, tá certo? Eu não vou estar dispensando produtos químicos caros, sem necessidade. Fazendo plantio, né? De uma forma também, a taxa variável, plantando exatamente como deve ser. Evitando situações como essa, por exemplo, né? E tendo situações aqui, de um alinhamento perfeito, né? Proporcionando que cada planta renda todo o seu potencial, certo? Evitando situações assim e imagine esse espaçamento perfeito entre as plantas. E hoje nós já temos máquinas fazendo isso. Imagine isso avançando para máquinas autônomas, né? Robôs trabalhando, certo? Aliviando muito mais o trabalho, a necessidade de um operador ali, né? Aumentando muito mais essa capacidade de trabalho. E isso são máquinas comerciais, algumas ainda protótipos, mas já estão sendo testadas no campo e logo vão estar aí disponíveis também, certo? Então, isso é uma evolução que está surgindo, que está acontecendo, né? Tem uma infinidade de equipamentos hoje disponíveis no mercado que a gente pode utilizar no setor da agropecuária, tá? Cada um deles me dando um tipo de informação, certo? Então, são camadas de informação que eu estou juntando. E isso faz com que eu comece a ter bancos de dados enormes, tá certo? E o desafio está aqui, gente. E trabalhar, como trabalhar esses dados, né? Que os sensores, todos ligados, funcionando, todas as máquinas funcionando, me mandando informação. Como transformar isso em conhecimento, tá? E aí a importância do homem, né? Nesse trabalho, tá certo? A inteligência por trás é humana, tá? Então, a máquina vai coletar, vai nos fornecer esses dados. Mas, como transformar isso, tirar a informação, tornar isso útil, é só o técnico que está ali por trás que vai conseguir, tá? Pegar esses dados, organizá-los, né? E apresentar de uma forma lógica que nós consigamos tirar informações úteis dali, certo? E hoje a gente já está falando do quê? De big data, né? Nós não estamos falando mais de planeirinhas de dados, nós estamos falando de conjuntos de dados muito grandes, né? Então, são oportunidades de trabalho que estão surgindo aí, certo? E na pecuária não tem sido diferente, né? Esse é um animal lá da nossa fazenda, né? O animal da rascanchim. Reparem que ele tem dois brincos na orelha, né? Ali na orelha esquerda é um brinco com a numeração, e o na direita é um tagzinho, né? Que é o brinco eletrônico, né? Esse brinco eletrônico guarda muitas informações desse animal, não só a identificação, certo? Mas data de nascimento, peso. Então, imagina que a gente já começa a ter um banco de dados com informações, né? Cada animal carregando essa informação. E isso é interessante porque, por exemplo, quando eu vou fazer um monitoramento desse animal, eu consigo ali, no campo, no centro de manejo, por exemplo, puxar as fichas dele, né? Com um tablet, um celular, qualquer equipamento desse que eu tenha disponível, eu faço a leitura daquele brinco e eu puxo a ficha toda desse animal. Me mostra resultados, por exemplo, de desempenho dele. Ele está comendo bem, ele está ganhando peso, ele está produzindo leite, vai produzir carne no nível que eu preciso, certo? Eu vou regular, então, essa oferta de alimentos para esse ganho de peso. Então, eu vou fazer esse trabalho de interpretação. E aí, levar para um tratamento individualizado, porque eu consigo, com essas tecnologias, individualizar os meus animais, né? Eu consigo dar para eles exatamente o que eles precisam, né? Acorda com alguns exemplos práticos aplicados, por exemplo, esse é um centro de manejo inteligente, lá da nossa fazenda da Embrapa, tá? Onde os animais são tratados dentro daqueles princípios de bem-estar animal, né? E o... opa! E, por exemplo, ele tem o tronco ali, é todo pneumático, né? Então, um operador apenas consegue manejar o animal ali, tem uma balança de pesagem, tipo, o animal entrou, ele tem o brinco, identifica, já envia o peso dele automaticamente para o meu banco de dados, tá certo? E eu posso ali recuperar as informações dele, de vacinação, o peso, qualquer trato que foi feito nele, nessas informações, tá certo? Então, hoje, por exemplo, esse... esse... o Henrique trabalha lá na nossa fazenda, né? Ele é um dos nossos campeiros, né? Ele trabalha com o seu cavalo, né? Então, ele tem a sua cela, o laço, toda aquela tralha, né? Característica de um vaqueiro, né? Mas hoje, ele também tem que trabalhar com um tablet, certo? Ele tem que ter, junto ali das suas coisas, também um tablet para conseguir, por exemplo, levantar essas informações no campo, né? Então, o trabalho no campo hoje está se tornando um pouco diferente, né? um pouco mais eficiente, tá certo? Então, ele não leva mais papelzinho, lembretes, ele puxa o tablet e vai recuperar a informação daqueles animais. Por exemplo, nós temos montado hoje sistemas que fazem pesagem automática desses animais, né? Os animais, como eu falei, com um brinco, né? Ele passa por esse corredor, isso é uma balança, faz-se a identificação, coleta o dado e imediatamente esse dado é jogado nas nuvens, certo? E isso acontecendo ali na fazenda o tempo todo, sem que ninguém interfira nisso. Eu vou precisar apenas de um técnico tomando conta ali dos dados, né? Então, imagina a boiada passando, todos eles identificados e tomando o peso desses animais de uma forma muito rápida, muito natural, né? Sem estressar os animais e muitos dados sendo coletados. Outra coisa que tem acontecido, por exemplo, tem evoluído, né? Essa questão de tomagem de peso, por exemplo, com imagens, né? Então, hoje já existe empresa fornecendo esse serviço de coletar a imagem dos animais e fazer a estimativa de peso deles. Não precisa nem mais ter uma balança para fazer isso, né? Outra linha também que tem sido desenvolvida, por exemplo, o reconhecimento de bovinos pela impressão do focinho, né? Então, o focinho dele funciona quase como uma digital, né? Seria a nossa impressão digital estar ali no focinho dos animais. É única, né? Essa impressão. Então, eu não precisaria mais nem de brincos, né? Bastava uma câmera coletando essas informações, coletando essas imagens e me dando essas informações. Nós temos câmeras, por exemplo, no sistema de leite que coleta a imagem das vacas e faz uma estimativa do que a gente chama de score corporal, né? Como ela está... Essa vaca, ela está se alimentando bem? Ela está muito magra? Ela está se alimentando em excesso? Ela está muito gorda? Tem um ideal, né? Que nós buscamos nesses animais, certo? Então, imagina esse sistema coletando imagens, avaliando e já me dando o alerta, né? Então, num universo, por exemplo, de 100 vacas, ele consegue tirar uma desse conjunto e falar preste atenção nesse animal, ele está com problema, certo? Então, o técnico, ele não tem mais que avaliar aqueles 100 animais, mas ele vai reto naquele primeiro, naquele segundo que estão com o problema. Então, o trato fica muito mais eficiente, né? Novas tecnologias que estão sendo utilizadas, por exemplo, drones, né? A gente tem visto a todo momento em diversos setores e na agricultura tem sido diferente, né? A aplicação dos drones tem sido cada vez mais demandada. Por exemplo, para fazer contagem de animais, né? Isso dá uma possibilidade de trabalho muito rápida, né? Ao invés de eu ter que levar um ou dois campeiros para lá, recolher esses animais do curral para fazer a contagem, imagina um operador e faço o voo do drone, né? Ali faço a estimativa disso daqui, dessas imagens, e rapidamente consigo fazer um levantamento dos meus animais na fazenda, né? Outra aplicação desses drones, por exemplo, é aqui, ó, na coleta de uma imagem. Esse é um pasto irrigado que nós temos lá na fazenda, né? Essa foto tem aí 11 hectares, né? De pasto, certo? Vocês estão vendo aí diferentes tonalidades de verde. Isso é massa sendo produzida, né? É quanto que tem de massa. E eu tenho já tecnologia, por exemplo, para transformar essa imagem em índices, e o meu equipamento vai me dizer, né? Olha só onde está mais intenso esse vermelho, é onde você tem mais capim sendo produzido, certo? E onde está mais amarelo, você tem problemas, porque você tem pouca produção. Então, eu consigo já ir diretamente onde eu tenho o meu problema, né? Usando esses sensores, esses novos equipamentos. Isso aqui também é um outro exemplo que nós temos lá no campo, um confinamento, onde nós conseguimos, por exemplo, medir individualmente, certo? A quantidade de alimentos que esses animais estão consumindo. Nós temos medidas, por exemplo, do consumo de água e da emissão de gases. Por exemplo, animais, os ruminantes emitem metano. Então, nós podemos saber que dietas que influenciam melhor, né? Diminuem essa emissão de gases de efeito estufa, certo? Outro exemplo, por exemplo, é uma ordenha robotizada que nós temos instalada lá já também na fazenda e alguns produtores já têm isso também instalado, né? Onde as vacas vêm normalmente, naturalmente, certo? Elas estão treinadas para vivem para a ordenha. Duas vezes por dia, três vezes por dia, elas entram no portãozinho aqui e o braço, o robô, é que faz todo o trabalho, né? De higienização desse animal, certo? Encaixa as teteiras e vai fazer a coleta desse leite, certo? Individualmente. Então, esse equipamento também consegue medir produção, medir qualidade do leite, tá certo? E isso de uma forma muito rápida. Lógico, a imagem está acelerada aqui, mas em torno de sete, dez minutos cada ordenha sem a necessidade de um operador, né? Para ficar diretamente ali. Mas tem um operador que está por trás fazendo a programação de todos esses sistemas, né? Nós temos também, por exemplo, monitoramento individual desses animais no campo, né? Onde nós conseguimos medir nos sensores que estão nessas coleiras, né? Nesses animais. Por exemplo, o tempo que eles estão andando em repouso ou ruminando, certo? Uma rede de Wi-Fi no campo foi montada, certo? Isso é a aparência hoje de um coxo nosso lá no campo, né? Com antena para coleta de dados. Os animais se aproximam desse coxo, descarregam aqueles dados, então a gente consegue ter informações, por exemplo, ao longo do dia, né? De quanto tempo aquele animal andou, quanto tempo ele ficou parado, repousando, né? Ou quanto tempo ele andou pastejando. Logicamente, um desses animais se tivesse alimentado muito menos tempo que a média do lote dele, algum problema ele tem. Então, eu vou diretamente nesse animal, né? Um outro trabalho que a gente faz, por exemplo, também, usando as tecnologias, né? Medir o conforto térmico desses animais, né? Animais criados à sombra e à sol, né? Então, vocês veem aqui animal no sol com muito mais áreas vermelhas, muito mais áreas quentes do que um animal na sombra, certo? Isso aqui eu estou utilizando, então, uma técnica de termografia, tá? E agora, o que a gente tem visto, né? E tem observado o que vai acontecer no futuro, né? Para dar conta de todas essas tecnologias, nós vamos precisar de gente trabalhando ali. E aí que vão surgir, então, novas profissões, tá certo? Então, um trabalho que foi feito recentemente aí por uma universidade lá do sul, né? Com o Senai e a Confederação Nacional de Indústrias, né? Mostrando que as novas profissões que vão surgir na agricultura são essas aqui, ó, operadores de drone, certo? Técnico em agricultura digital, né? O engenheiro agrônomo digital, o técnico em agronegócio digital, o engenheiro de automação agrícola, porque novos conhecimentos vão ser necessários, juntando todo aquele conhecimento de zootecnia, de agricultura que a gente tem, com as novas tecnologias, tá certo? E quem quiser ter oportunidade, né? E gostar dessa área, esse é um grande... é a chance, certo? Porque o setor do agronegócio vai demandar cada vez mais gente trabalhando, tá certo? Vai ser crescente a necessidade. E o que esse estudo mostrou? Com pouca gente ainda habilitada nessas tecnologias, tá? Então, essa é uma dica para vocês. Se quiserem, se gostarem dessa área, se gostarem de aplicação de tecnologia e gostarem do campo, é um prato cheio para vir trabalhar, né? Vai ter emprego por muito tempo ainda, porque a gente precisa de cada vez mais gente habilitada para dar conta dessas novas tecnologias. Gente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês e aí a gente continua no bate-papo para continuar, se surgirem perguntas aí, para continuar conversando com vocês. Muito obrigado, Alberto, pela excelente apresentação. Tem algumas questões aqui já preparadas para você sobre rastreabilidade, sobre essa questão da precisão. Aliás, vamos esclarecer já para o pessoal, Alberto. Você mostrou uma foto lá falando em 11 hectares, né? Um hectare são 10 mil metros quadrados. Então, para o pessoal ter uma ideia, seria mais ou menos como se fossem 11 quarteirões, 11 quadras? Isso, exatamente. Seria 100 por 100, né? Ou edição uma quadra, certo? Isso, mais ou menos para o pessoal ter uma ideia. Exatamente, né? Ótimo. Então, daqui a pouco, nós vamos voltar com perguntas. Eu acho que a Ana tem uma convidada especial aqui para participar. Enquanto ela põe essa convidada, vamos agradecer no pessoal que está acompanhando, né? O pessoal lá do 7º B da João Jacinto do Nascimento, o pessoal do 9º B da João Batista Gasparin, o pessoal da Escola Gabriel Félix Domaral. Olha, eu tive o orgulho de ser aluno do professor Gabriel no Arlindo Bittencourt. Era um excelente diretor, muito querido por todos. O pessoal da Escola Governador Jânio Quadros, o pessoal da Escola Professor Sebastião de Oliveira Rocha, que está sempre ativo aí, participando do Embrapa Escola. E nós temos a honra de ter a nossa dirigente regional de ensino, a professora Débora, aqui conosco, né, Ana? Opa! Boa tarde! Obrigada pelo convite, Ana, obrigada. Eu não posso perder essas lives da Embrapa, porque é muito interessante. E pegando aí, dando continuidade aos cumprimentos, viu? Tem aqui, eu estou vendo o professor Carlos César, aqui, Priormo, acho que eu ouvi seu sobrenome, também está aqui no nosso site, aqui no chat. O professor, o diretor da Escola Tíria, também mandou no meu WhatsApp, fotos da escola conectadas aqui com a live. Esse é o nosso último encontro formativo, é muito interessante, né? Tudo isso que foi falado aqui hoje, nós precisamos mesmo de oportunidades de emprego, nós precisamos aprender a ter uma vida moderna, mas sustentável, né? E eu fico encantada de assistir uma apresentação como essa, que nós temos a oportunidade hoje. E essa pandemia, além de trazer algumas dificuldades, ela também trouxe algumas coisas que são boas para a gente, que é o trabalho remoto. Quando você citou a Escola Jânio Quadros, é a escola de Corumbataí, naquela cidade maravilhosa, que agora não tem mais distância para nós, né? Ela está aqui também podendo participar e receber também todo esse benefício que a gente tem por estar numa cidade universitária, ter uma Embrapa, ter todas essas oportunidades que a gente tem aqui. Agora, com o trabalho remoto, a gente pode cumprir isso para todo mundo, né? Todos que estão na nossa rede, pelos sete municípios aqui. Então, eu quero agradecer muito. Agora, nós vamos, depois dessa parte formativa, nós vamos ter a parte dos experimentos, né? Com os kits da Embrapa, nós vamos dar continuidade a esse trabalho em 2022. Então, eu quero parabenizar a todos os palestrantes, a Embrapa, a equipe da diretoria de ensino, a todos os professores que estão nos assistindo aí, os alunos. A gente está fazendo transmissão por classe, então, às vezes, parece que tem uma pessoa conectada, mas é um aparelho conectado e tem uma classe inteira assistindo, porque as escolas estão todas com equipamentos agora, nas salas de aulas. A pandemia também trouxe isso, né? Trouxe muito investimento na questão da tecnologia. Então, isso também foi uma coisa boa. Muito obrigada, eu vou estar aqui ouvindo, tá? Porque eu não quero perder nada, estou aprendendo muito, é maravilhoso. Fico, muito obrigada. Agradeço muito. Nós que agradecemos a oportunidade, professor. O professor Carlos César está perguntando se está no final da live. Está? Não, professor. É que a gente conseguiu uma... A agenda da professora Débora é muito disputada. Ela tinha outras reuniões, mas ela fez questão de participar, então, a gente conseguiu abrir uma janela para ela poder passar essa mensagem, que é importante. E agradeço o senhor aí, que está sempre participando, e com os comentários. E, ó, o pessoal do Nono B, da Aracileide Pereira Lopes, também marcando presença, o pessoal da Escola Antônio Militão de Lima, tradicional, a Escola de São Carlos, também marcando presença. Muito obrigado a todos. E quem tiver foto, pode mandar para dirigente, pode mandar para Ana Paula, que nós vamos falando por aqui. E vamos passar, então, para a nossa segunda apresentação. O Alberto falou aí de fotos de drones, do alto, né? Agora nós vamos para o mundo bem menor, que é o mundo da nanotecnologia, mas com uma apresentação diferente da que nós fizemos na live anterior. A gente já falou um pouco de plano na outra live, mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais com outras informações, com o José Manuel Marconcini, pesquisador da Embrapa Instrumentação. Marconcini, a bola está contigo. Obrigado, Fragalho. Obrigado, professora Débora. Obrigado aí também, Alberto e Ana Paula. Vamos lá, vamos falar. Boa tarde a toda a equipe que está aí nos assistindo. e vou compartilhar a minha tela com vocês, para a gente começar a falar um pouquinho sobre nanotecnologia. Então, pessoal, vamos lá. Espero que vocês estejam vendo. Ok, vocês estão conseguindo ver certinho? E tem um feedback só para... porque é que eu não consigo mais ver vocês. Sim, sim. Perfeita. Deixa eu só passar um... Está passando o slide? Deixa eu só fazer um teste aqui. Compartilhamento, vamos lá. Está no ar. Ok. Vocês estão vendo agora a tela? Sim, passando normalmente. Está passando? Então, está sim. A palavra é toda a tua. Obrigado, Ana Paula. Então, pessoal, vamos falar, então, na nossa conversa, continuando aqui os assuntos, sobre nanotecnologia e novos materiais. Nossa conversa sobre os ODSs. Bom, os objetivos do desenvolvimento sustentável, eles estão aí para nós alcançarmos e melhorarmos o nosso cotidiano. Então, dentre eles, está a erradicação de pobreza, a saúde e o bem-estar. E um dos muito importantes é o objetivo ODS número 2, que é como que a gente reduz a fome, né? E produz uma agricultura sustentável. Para quê? Para que nós tenhamos comida. Segurança alimentar é muito importante. Então, a ciência e a tecnologia vêm para nos auxiliar a produzir alimentos com qualidade e que eles sejam preservados por mais tempo e que a gente possa se alimentar e garantir comida para todo mundo. Então, como que a gente pode usar a nanotecnologia, que está presente, coisas da química, da física, da área de ciências, na agricultura. Então, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês e vou começar explicando para vocês o que é nanotecnologia. Então, imagina o seguinte, são tecnologias do tamanho de um bilhão de vezes menor do que um metro. E o que a gente faz em nanotecnologia? A gente estuda, faz design e criação, síntese química, manipulação dos átomos, aplicação de novos materiais, os materiais funcionais, tudo isso no nível da matéria de 1 a 100 nanômetros. Quanto que é mais ou menos essa faixa de 1 a 100 nanômetros? Imagina que você pega um fio de cabelo e esse fio de cabelo, você divide ele por mil vezes. É dessa escala que nós estamos falando. Nós estamos bem no nível atômico molecular e a gente explora os fenômenos que acontecem nessa escala e com novas propriedades da matéria. Então, para a gente chegar um pouquinho perto desse mundo, vamos dar alguns exemplos. Por exemplo, o chip do nosso celular que a gente tem, há 15 anos atrás, ele tinha uma largura, está vendo? Essa largura aqui era de 500 nanômetros. Com o avanço da tecnologia, mais ou menos há 10 anos atrás, de 7 a 10 anos, a gente estava falando de largura dos chips que tem nos celulares nossos, de 145 nanômetros. Atualmente, nós temos chips que estão na faixa de 27 nanômetros à largura do trilho. E o que acontece? Cada um desses pedacinhos do chip é onde a gente armazena uma informação de 0 a 1 ou 1 bit. E essa quantidade, quanto menor o tamanho dessa trilha do chip, a gente consegue colocar maior quantidade de trilhas no mesmo espaço. Com isso, eu consigo reduzir o tamanho das coisas e ter celulares, hoje em dia que a gente faz um monte de coisas. É por causa dessa diminuição de tamanho que só é permitido pela nanotecnologia. Ou seja, e nós temos hoje chips funcionando de 5 a 10 nanômetros, mais fininhos do que esses que vocês estão vendo. Então, como é que a gente chega no mundo nano? Vamos imaginar o seguinte, para ter uma noção de escala, imagina que a gente tem aqui uma planta cheia de flores. E essa barrinha aqui do lado, onde está falando um metro, é o tamanho dessa barra que vocês estão vendo aqui do lado. Na verdade, aqui na superfície, essa barra branca. Quando eu me aproximo mais dessa folha, e o que eu vou conseguir ver? Eu vou conseguir observar uma folha e na folha eu tenho uma mosca. Se eu me aproximar mais ainda, eu tenho aqui na escala dos centímetros agora. Uma mosca, eu chegando perto dela, eu estou na escala dos centímetros e eu posso observar aqui, tem detalhes da asa da mosca, aqui do bico dela, das pernas, e aqui tem os olhos da mosca. Se eu me aproximar mais com o microscópio, olha como é que é o olho da mosca. É um olho multicomposto. Cada uma dessas bolinhas que vocês veem aqui é um olho individual da mosca. E aqui nós temos mais de 200 olhos desses pequenininhos que compõem o olho da mosca. Ou seja, a mosca consegue observar com vários olhos, não é com um só. E aqui nós estamos falando já numa escala de 100 micrômetros. Ou seja, um micrômetro é mil vezes menor do que um milímetro. Se eu observar agora uma foto de microscópio eletrônico de barradura, eu consigo observar, aqui eu tenho o tamanho da barrinha de 10 micrômetros e cada bolinha que vocês estão vendo aqui é um olho que faz parte do olho composto da mosca. E vocês vão reparar que tem uns cílios, uns pelinhos, de vez em quando, entre esses olhinhos da mosca. Quando eu me aproximo mais com imagem de microscopia, essa barra aqui de cima é de um micrômetro, nesse momento, mil vezes menor do que um milímetro, e a gente consegue ver que aqui eu encontro de três olhinhos da mosca e aqui eu tenho a base desse pelo entre esses três olhos. Se eu me aproximar um pouquinho mais ainda, olha só o que eu tenho. Aqui é a base do pelinho dessa mosca. Aqui a gente entra na escala nanométrica. Essa barrinha que vocês veem é de 100 nanômetros. Então, essa base aqui, eu estou falando de um tamanho da ordem de 70 a 80 nanômetros. ou seja, tem estruturas no olho da mosca que são da ordem nanométrica. Isso é normal na natureza. E assim, o que a gente faz? A gente explora essas diferenças. Por exemplo, que está abaixo de 100 nanômetros, o DNA, a estrutura química que tem dentro de cada célula nossa, feita por átomos, aqui nós já estamos perto da escala atômica, então aqui a largura do DNA é da ordem de 2 nanômetros. E quando a gente vai para essa escala menor ainda, nós temos aqui os átomos que são presentes do DNA nosso. Eles são inferiores a 1 nanômetro. Então, na escala que a gente trabalha, aqui é uma concepção artística do átomo, certo? Não é como um átomo é, mas só para a gente lembrar, essa aqui eu estou na escala dos angstroms. Então, aqui a escala de nanotecnologia é quando a gente trabalha de 1 nanômetro até 100 nanômetros. Ou seja, na escala atômico molecular e um pouco maior que a escala atômica. Então, como que a gente desenvolve novos produtos e tecnologias para ajudar a gente no cotidiano e fazer a gente melhorar as coisas? Para isso, tem o Laboratório Nacional de Nanotecnologia para o Agronegócio que fica em São Carlos, é esse prédio branco que vocês estão vendo, e aqui é todo o prédio sede da Embrapa Instrumentação que fica na rua 15 de novembro em São Carlos. Então, a gente faz pesquisa em parceria com várias pessoas do Brasil e do mundo para novas soluções com nanotecnologia. E eu vou falar algumas delas agora para vocês. Então, por exemplo, o que a gente faz lá nesse laboratório de nanotecnologia? A gente, por exemplo, usa a química para sintetizar novas nanopartículas que são metálicas, por exemplo, uma nanopartícula de ferro ou de óxidos metálicos, nanopartículas de óxido de ferro, óxido de titânio. E para que serve essa nanopartícula? Por exemplo, essas nanopartículas aqui de óxido de titânio, elas são muito pequenininhas, estão na faixa de 200 nanômetros essas partículas aqui. Elas servem para protetor solar. E os estudos que a gente tem feito com dióxido de titânio também servem para fazer catalisadores químicos para degradar poluentes químicos. Então, se eu tenho algum pesticida, algum poluente, essa substância que vocês estão vendo aqui na nanométrica vai reagir com o poluente e vai fazer com que quebre as moléculas do poluente e a gente descontamine a água, por exemplo. Então, é para isso que servem alguns tipos de nanopartículas. Outro exemplo que é legal, vocês estão vendo aqui, é um becker que é um recipiente de vidro e aqui eu tenho uma nanopartícula que é magnética. Aqui, no caso, é um ímã e vocês estão vendo que quando eu coloco o ímã que as partículas são atraídas pelo ímã. Com nanopartículas magnéticas, a gente pode fazer a movimentação dessas nanopartículas em tubulações usando ímãs. Isso pode ajudar em processos de descontaminação também de tubulações. Outro tipo de nanopartícula que a gente sintetiza são nanopartículas de prata e de cobre. As nanopartículas de prata, elas são bactericidas, elas combatem bactérias e a gente coloca elas em embalagens. E o cobre, ele é fungicida. Nós estamos formulando novos pesticidas contra fungos para tratar doenças da agricultura com esse tipo de nanopartícula metálica. Então, um exemplo aqui dessa nanopartícula, o que a gente faz com a nanopartícula antimicrobiana? Coisa do nosso dia a dia. Vocês estão vendo essa embalagem de plástico? A gente coloca uma pequena quantidade de nanopartícula de prata nessa embalagem de plástico ou nessa aqui que pode colocar carne ou outras coisas e a gente aumenta o tempo de prateleira e a conservação dos frutos. Já existem no mercado embalagens com nanopartículas de prata para aumentar a proteção do leite, por exemplo. E isso é importante, aumentar a proteção de hortaliças e de frutos. A gente consegue ganhar de 15 dias até 30 dias de aumento do tempo de prateleira. O alimento se conserva mais com essa embalagem plástica que tem nanopartícula de prata. Então, esse tipo de pesquisa que a IBRAPA está fazendo e lá no laboratório de nanotecnologia. Outro exemplo que a gente faz é na redução do desperdício de alimentos e aumento do tempo de vida. A gente faz formulações como essa que vocês estão vendo aqui à base de cera de carnaúba. A cera de carnaúba é uma cera extraída de uma planta brasileira. A carnaúba é uma planta que dá lá no Nordeste e ela produz uma cera e a gente produz aqui no caso uma nanoemulsão ou seja, as gotículas dessa emulsão elas são de tamanho nanométrico e a cera aqui ela está dissolvida na água por causa dessa nanoemulsão. O que a gente faz? A gente protege mergulha um fruto aqui um mamão por exemplo nessa nanoemulsão e aí vai formar uma película muito fina de proteção. Com isso a gente consegue aumentar o tempo de prateleira deles em até 20 dias. Com isso eu posso armazenar esse fruto fora da geladeira e ele não vai estragar. Aqui um exemplo de uma maçã com filme protetor aqui no caso uma cobertura comestível de nanoquitosana e aqui uma maçã sem a proteção depois de 20 dias fora da geladeira. o que acontece? Uma maçã sem a proteção ela vai perdendo água começam processos de apodrecimento e você perde o alimento. Com isso você vai jogar fora esse alimento. Com a tecnologia que tem um filme bem fininho na superfície aqui da maçã eu consigo aumentar o tempo de vida dela e conservar mais o alimento. Com isso a gente garante uma série de coisas importantes para a agricultura. transportar alimentos em longas distâncias preservar mais frutos hortaliças sementes e grãos e isso ajuda a gente a diminuir o desperdício de alimentos. E o que que a gente faz a Embrapa é a etapa final a gente faz a pesquisa e desenvolve junto com empresas aqui foi um exemplo que a gente fez uma pesquisa em conjunto com a QGP tanquímica e com a UFSCar ou seja pessoas todas num esforço multi-institucional pesquisando para gerar um produto e nós lançamos esse produto aqui junto com a QGP tanquímica chamado tanwax C18 nano ou seja hoje em dia para os produtores de frutas e de hortaliças você pode já colocar essa cera essa nanoemulsão de carnaúma em limões em maracujá em mamão em laranjas que já foi testada e isso já tem comercialmente para nós que somos consumidores vai chegar esse fruto com essa tecnologia de proteção totalmente aprovada a formulação pela Anvisa e com substâncias adequadas outro exemplo que até já foi citado em outra palestra mas eu vou rapidamente passar é a gente aproveitar alimentos e fazer embalagens comestíveis eu posso pegar por exemplo a beterraba e fazer um filme de beterraba um maracujá e fazer um filme de maracujá com isso aqui eu já tenho um material que eu posso fazer uma embalagem e aproveitar essa embalagem e também comer essa embalagem porque ela é feita 100% com alimentos com algumas nanopartículas para dar resistência mecânica então um exemplo de reaproveitamento de alimentos que a gente pode ter e também com novas funcionalidades outra coisa aqui para vocês agora linkando um pouco o que o Alberto comentou um dos desafios na agricultura lembra que ele mostrou que a gente está com problemas de seca então o que acontece como é que eu preservo a água na natureza a Embrapa vocês estão vendo esse gel aqui a Embrapa está desenvolvendo esse tipo de gel é um hidrogel que ele absorve a água e depois libera essa água e a gente coloca fertilizantes também dentro dele então o que acontece a gente mistura esse hidrogel com o solo e na época do plantio e ele vai estar úmido e vai liberar a água lentamente para a planta com isso problemas de seca são minimizados e a planta consegue ter o desenvolvimento dela normal para vocês terem noção um grama desse hidrogel pode absorver até um quilo de água um litro de água ou seja ele incha bastante absorve bastante água os hidrogéis que estão comerciais em geral são da ordem de um grama de hidrogel absorve 200 gramas de água para depois liberar então a Embrapa já tem tecnologias cinco vezes mais eficientes do que o que tem no mercado e a gente deve lançar mais no futuro essa tecnologia em parceria com empresas outra coisa importante quando a gente vai colocar fertilizantes esses fertilizantes que a gente está desenvolvendo eles têm uma liberação também lenta dos nutrientes do nitrogênio do fósforo do potássio por quê? para que a planta absorva esses nutrientes de modo mais devagar e mais lento adequado ao que ela precisa e também tem alguns tipos de fertilizantes como os nitrogenados que eles têm uma tendência a evaporar e formar amônia e essa amônia é um gás poluidor pode poluir a atmosfera então com esse tipo de tecnologia a gente diminui essa liberação de gases que o fertilizante pode estar para a natureza então isso a gente faz com fertilizantes nanométricos também um exemplo de liberação controlada que a gente desenvolveu lenta de fertilizantes com a iniciativa privada é esse produto que chama microactive que é uma suspensão de partículas nanométrica e aqui eu tenho vários micronutrientes que são importantes para as plantas então por exemplo fertilizantes que tem a base de zinco e de boro você tem aqui esses elementos químicos aqui a gente pega um fertilizante comum como esse do lado direito recobre ele com esse fertilizante verdinho aqui que tem os micronutrientes e com isso você vai ter uma liberação lenta dos fertilizantes fornece tanto nitrogênio fósforo e potássio como os micronutrientes chamados o boro o zinco o manganês entre outros então o que acontece a gente está procurando melhorar o que existe de fertilizantes para que o agricultor tenha novas tecnologias para ele utilizar exemplos agora de novos materiais gente o que a gente quer muitas vezes a gente quer materiais que sejam leves resistentes e com com baixo peso então em conjunto com uma startup aqui de São Carlos vocês estão vendo aqui um fiozinho plástico bem fininho e ele está reforçado com uma fibra de vidro quando a gente tem a mistura de dois materiais diferentes nós chamamos esses materiais de materiais compósitos então ele tem um plástico aqui no caso o polipropileno e tem uma fibra de vidro que está aqui dentro que é um outro material que é feito de vidro esse material vocês estão vendo ele é bem fininho e aguenta um peso bem grande então para isso que a gente quer com esses materiais a gente pode fazer peças para usar dentro da agricultura para usar dentro do carro de maior leveza e maior resistência mecânica então é um tipo de pesquisa que a Embrapa faz também outra coisa que a gente tem trabalhado resíduos vegetais olha só no Brasil são 4 bilhões de coco por ano que a gente consome e aí olha o tanto de celulose aqui de fibra de coco para ser utilizada a gente extrai a nanocelulose que é a parte nanométrica da celulose e usa essa aqui essa celulose nanométrica para colocar em tintas em novos materiais e em plásticos para a gente ter alta resistência mecânica essa é a parte mais resistente que tem da celulose ela é bem mais resistente que a madeira e a gente incorpora ela em novos materiais então a gente aproveita o resíduo para obter novos materiais além disso outra coisa muito importante que a gente está fazendo é a partir do bagaço de cana e das palhas de cana a gente obtém tanto os materiais nanométricos além disso a gente obtém etanol obtém o álcool então ao mesmo tempo a gente aproveita a biomassa que tem os resíduos para ter álcool mais álcool mais etanol e também novos materiais como a nanocelulose com isso a gente agrega mais valor para a agricultura a gente diminui os resíduos da agricultura outro exemplo que a gente faz de novos materiais e materiais compósitos aqui a gente está misturando materiais plásticos que muitos deles vêm do petróleo com com materiais em pó que são resíduos de fibras vegetais por exemplo resíduo de fibra de bagaço de cana resíduo de fibra de coco resíduo de produção de sisal o que a gente faz aqui é a foto de um misturador certo aqui tem um material plástico e mais a fibra de bagagem de cana de açúcar e no final vocês estão vendo essa plaquinha aqui é um material que parece uma madeira parece um compensado e eu consigo utilizar e substituir para fazer móveis para fazer divisórias dentro de residências escritórios posso fazer peças de automóveis do acabamento interno do carro tipo o tampão porta pacote da parte traseira do carro então com isso gente a gente reaproveita a partir desses tipos de materiais novos que a gente chama de compósitos com alto teor de fibras vegetais e reduz tudo aquilo de fibra que está sendo descartado no meio ambiente ou seja pensando a sustentabilidade a gente gera novas tecnologias que vão gerar emprego e renda então gente uma coisa que eu gostaria agora de finalizar com vocês resumindo a gente pode ter sustentabilidade aproveitar materiais da natureza e também sintetizar coisas novas que sejam do tamanho nano para várias aplicações nossas do cotidiano e com isso vocês veem que é muito importante estudar ciências estudar física estudar química também matemática para a gente poder fazer esses novos materiais isso ajuda muito a gente a gerar renda e empregos como o Alberto falou todas essas áreas ligadas à agricultura de fertilizantes na área de química de novos materiais envolvidos em materiais tem muita oportunidade para vocês aí e são áreas que estão crescentes eu gostaria de encerrar agora a apresentação para passar para as perguntas agora é a hora de trocar ideia gente muito obrigado muito obrigado Marconcini pela apresentação sem dúvida trouxe muitas informações aquela escala que você mostrou da Nana acho que fica bem fácil para o pessoal entender nós vamos começar aqui as perguntas mas antes agradecer o pessoal lá do 6º B da escola professor José Juliano Neto o do 8º ano A e o 8º B da Sebastião de Oliveira Rocha o pessoal do 1º B da João Batista Gaspari que está acompanhando o pessoal da escola Olândia Costa Teles todo mundo que nos prestigia aqui nessa live tem mais gente aí acompanhando te mandando mensagem te mandando fotos é eu encaminhei para você aí no teu WhatsApp fotos da escola Atília Prado Margalido e da escola João Batista não João Jacinto do Nascimento de Baté tá mandei aí para você no WhatsApp depois você dá uma olhadinha aí para ver como o pessoal acabei de olhar muito obrigado pessoal acompanhando e para a gente é sempre uma alegria poder trocar ideias com vocês vamos começar então aqui com algumas algumas perguntas Marconcine vai ser eu vou fazer uma pergunta para o Alberto primeiro mas o professor Carlos César gostou muito da história do olho da mosca e aí ele perguntou se as moscas tem biovisão vai pensando na resposta que eu vou fazer uma pergunta para o Alberto antes Alberto você falou uma palavra grande aí durante a sua apresentação que é rastreabilidade né eu imaginei de rastrear rastreabilidade vem de rastrear aí você falou do brinco eletrônico você falou de câmeras quer dizer hoje nós temos quase que um detetive virtual na pecuária as pessoas vão poder em breve quando comprar uma carne ou comprar um leite saber de onde veio como que aquele animal foi alimentado era isso tudo que você estava explicando é isso que é a tal da rastreabilidade é isso mesmo Fragali é como se fosse um big brother da produção agropecuária né então imagina que nós com todos esses equipamentos todos esses sensores a gente consiga recuperar todas as informações daquele animal desde o nascimento dele todas as fases de crescimento o que ele tomou de medicamento o que ele comeu aonde ele viveu tá certo e isso tudo vai se armazenar certo todas essas informações vão ser armazenadas no banco de dados e isso vai ser traduzido né num código de barras um 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 QR code né daquele produto então eu consigo com minha caixinha de leite por exemplo fazer a leitura daquele código de barras e recuperar toda essa informação da fazenda aquela vaca tá sendo criada com com bem estar ela tem sombra ela tem alimentos bons suficientes né disponível pra ela ela come uma comida de qualidade que vai me dar um leite de qualidade então eu consigo ter essa rastrear seguir essa pista né de toda a cadeia certo dando muito mais valor então eu vou na hora que eu comprar um 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 produto eu vou saber exatamente da onde veio aquele produto tá certo se é um uma uma mortalissa por exemplo saber tudo que foi aplicado lá quais ela foi cultivada num modo seguro sem contaminantes tá certo então aquela informação essa informação rastreada é é a pista né de todas essas informações vão estar registradas num grande banco de dados acessível pra todo mundo e isso trazendo a informação aberta né pra qualquer um isso é muito interessante agora uma pergunta que o pessoal deve tá pensando isso já é realidade em alguns países e ainda não é no Brasil já tem algumas coisas no Brasil o quanto a gente tá distante ainda disso tá no nosso dia a dia da gente ir num supermercado numa mercearia e poder olhar essa caixinha de leite ou poder saber dessa carne sobre essa origem essa rastreabilidade que você falou então isso já tem já tá acontecendo né pra galinha alguns produtos alguns países por exemplo lá da Europa já tem uma exigência muito maior né de qualidade porque eles podem pagar né pagar por um alimento de maior qualidade então eles já começam a exigir que haja toda essa rastreabilidade e a gente já tem alguns produtos sim aqui no Brasil né onde a gente consegue fazer seguir né toda essa sequência outro dia mesmo comprei na padaria ali um leite orgânico certo com vários selos né de certificando né a qualidade a origem daquele selo um monte de informação daquele leite a gente tem por exemplo hoje já dentro da Embrapa uma a carne né com baixo carbono né então que aquele animal foi produzido em fazendas onde há a compensação das emissões de carbono e a gente consegue recuperar todas essas informações tá certo isso tudo tá armazenado pro setor de frutas isso também é muito importante né e com a disseminação das tecnologias mais e mais produtos vão ter essas informações disponíveis tá certo então a gente espera que em breve né como eu falei no início é caro a tecnologia tem um custo mas com o passar do tempo isso vai se barateando vai se popularizando né então a tendência é que isso daí se espalhe realmente tá e aí você mostrou lá a fazenda né com aquela ordenha mecânica automatizada né das vacas enfim quer dizer no fundo todo esse resultado da rastreadibilidade vai chegar pro benefício do consumidor exatamente o objetivo é isso é dar segurança para o consumidor tá que aquele produto tá sendo feito de uma forma correta sem agressão ao meio ambiente respeitando o bem-estar animal com boas condições para o trabalhador tá certo e a gente consiga mostrar isso tudo para o consumidor tá e boa parte desses objetivos né ligados aos ODS né que a gente tem falado aqui os objetivos de desenvolvimento sustentável né exatamente vários objetivos são atingidos né com essas tecnologias né o Marcos mostrou muito bem né eliminação da fome diminuição da pobreza certo o produtor que ele consegue produzir alimentos de melhor qualidade ele tá tem mais capacidade de se inserir né no mercado ele tá produzindo mais ele tem mais volume de produção tá eliminando essa pobreza né as oportunidades de emprego estão surgindo né porque uma cadeia toda dessa não vai ser uma pessoa só que vai trabalhar certo vão ter várias pessoas envolvidas em todas essas etapas então tá aumentando essa oportunidade de emprego né as tecnologias que estão sendo desenvolvidas adaptadas para cada uma dessas etapas também são muito importantes então tem oportunidade para muita gente seja ali na ponta né na produção tá certo dentro da fazenda seja no desenvolvimento de tecnologias para medir isso e oportunidades também ali para fora da fazenda na hora que esse alimento é colhido e levado para o processamento então nas indústrias tá certo e até na comercialização então é uma interligação dessa cadeia certo todas as informações trazidas a claro disponíveis para todo mundo que tiver interesse acessar tá certo eu vou pegar um gancho nessa questão do emprego aí para falar com o Marcosinho só agradecer o pessoal do primeiro A lá do Sebastião de Oliveira Rocha nos acompanhando e Militão de Lima e Peso sétimos anos A, B e C acompanhando a live Marcosinho o Alberto falou aí dessa questão do emprego né para o pessoal que está acompanhando você mostrou muita coisa como é que são esses empregos na área de nanotecnologia para quem já está começando a pensar numa carreira num futuro né o que que tem de emprego o que que pode surgir de novo o Alberto apresentou algumas coisas que podem acontecer né na agricultura e na área de nano o que que você acha o que que você gostaria de comentar com o pessoal em relação ao futuro para quem tem interesse em trabalhar com nanotecnologia nessa área de nanotecnologia Fragalho o que a gente está observando o que está acontecendo ela é uma área que tem aplicação para diferentes áreas do conhecimento então por exemplo você tem nanotecnologia aplicada à medicina nanotecnologia aplicada às engenharias na produção de novos materiais na produção de fármacos e na produção de produtos químicos e os profissionais que tem saído e trabalhado com nanotecnologia podem vir de várias áreas do conhecimento então pessoal que faz química física engenharia química engenharia de materiais mesmo medicina biotecnologia todos esses esses cursos de graduação se você vai se especializando aos poucos você pode ter empregos nessas áreas específicas o que está acontecendo hoje na indústria a parte de química e farmacêuticos para quem gosta dessa área está crescendo bastante a nanotecnologia para a área de cosméticos ou seja cremes perfumes xampus tem várias aplicações nessa área na área de medicina novos remédios e fármacos dependem de nanotecnologia a própria vacina que a gente tem algumas vacinas que foram desenvolvidas para o covid-19 parte dela é nanotecnologia você pega a vacina da Pfizer BioNTech a cápsula que engloba os anticorpos da vacina ela tem nanotecnologia para você armazenar os anticorpos lá dentro então as substâncias ativas os fármacos ativos imunogênicos então o que acontece é que a gente já vê um movimento de profissionais para todas essas áreas que eu citei de química de farmácia de medicina de engenharia de materiais só para engenharia química que já estão aplicando esses conceitos então assim até independentemente da área que você queira estudar você a nanotecnologia vai ser uma ferramenta para você manipular os átomos e moléculas é isso que a gente está observando Fragado boas dicas aí quanto você só uma curiosidade quando você foi estudar engenharia de materiais você imaginava que um dia você iria trabalhar com produtos para a agropecuária olha é muito curioso durante a minha engenharia de graduação engenharia de materiais eu não pensava nessa área de aplicação veio durante a minha carreira profissional eu trabalhei com engenharia de materiais aplicada medicina junto com o pessoal da ortopedia do hospital das clínicas em São Paulo trabalhei com materiais no setor elétrico na área de proteção de sistemas de transmissão e de distribuição de energia elétrica e atualmente tem a oportunidade de estar trabalhando na agricultura ou seja a formação de engenharia de materiais no meu caso permite migrar para várias áreas de aplicação de conhecimento porque os conhecimentos são básicos e você pode aplicá-los em qualquer tipo de indústria eu acho que isso que é interessante mas eu não esperava há 25 anos atrás de estar na agricultura nesse momento olha aí pessoal está vendo surgem as oportunidades e a gente sempre tem que aproveitar agradecer a professora Rose Moreno que está dando para a professora de geografia dando os parabéns para os pesquisadores pelas apresentações queria aproveitar esse gancho Alberto você falou da questão das novas tecnologias você falou da liderança do Brasil em vários setores muita gente deve estar perguntando mas com essas automatizações você mostrou lá uma pessoa operando sozinha o robô ordenhando a vaca isso vai causar desemprego isso é uma mudança no tipo de emprego já que você mostrou novas profissões como é que tem acontecido isso inclusive desde que você estudou agronomia para hoje está acontecendo essa transformação os estudantes que estão nos acompanhando precisam ficar atentos a essas mudanças como é que você vê essa questão tanto da produção com mais tecnologia e dos empregos para essa produção os saltos que tem havido nessa área são fantásticos de 20 anos para cá realmente houve uma revolução as máquinas hoje já saem de fábrica com essa possibilidade de conexão de produzir esses mapas falta muitas vezes gente para fazer essa programação essa questão se vai causar desemprego eu acho muito interessante na verdade eu acho que vai mudar a qualidade do emprego nós tivemos por exemplo visitando uma fazenda de produção de leite que não é uma fazenda experimental é uma fazenda comercial de produção que tem essa ordem robotizada instalada para quem conhece um pouquinho de produção de leite vai saber que para o produtor de leite não tem final de semana não tem feriado não tem dia santo é de domingo a domingo tirando leite certo e a ordem normalmente começa muito cedo certo o que está acontecendo duas vezes por dia numa fazenda de alta produção então aquele cara ele está diariamente certo faça chuva faça sol ligado na produção quando você entra com uma facilidade dessa uma ordem a robô vai fazer com que o trabalho dele seja aliviado certo então não vai ter a necessidade dele estar presente em todos os momentos ali e vai fazer com que ele tenha que adquirir um pouco mais de conhecimento certo para que ele consiga por exemplo receber aquelas informações num celular num smartphone na casa dele e só ir para a ordem em caso de algum problema porque esse sistema gera emite um alerta então vai tornar a produção dele muito mais eficiente e de uma forma muito mais leve e hoje o que a gente tem visto em muitos setores é na verdade falta de mão de obra né essa 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 ordeia vem por exemplo para aumentar a capacidade de produção porque muitas das propriedades leiteiras que a Embrapa assiste e tem contato acaba sendo limitada a sua produção limitada por falta de mão de obra acredite nisso né então o produtor ele não consegue expandir a produção porque ele precisa de ajuda e essa ajuda essa mão de obra muitas vezes é cara é problemática não é treinada né e a hora que ele coloca um mogô diminui muito dessas necessidades lógico é uma mão de obra mais especializada mas na verdade vai fazer com que ele possa aumentar a sua capacidade de produção isso são vários exemplos que a gente tem visto por aí quantos litros em média Alberto produz uma vaca daquelas que você mostrou aí para o pessoal ter uma ideia por dia aquele rebanho lá que eu mostrei sendo ordenhado em média cada vaca está produzindo 25 litros de leite por dia certo cada vaca produzindo 25 caixinhas de leite você imagina isso um rebanho com 60 70 animais tá certo então vamos fazer as contas aí a gente está produzindo mais de mil litros de leite por dia não é isso isso mas essa essa não é a média no Brasil né Alberto a média no Brasil porque você está falando de tecnologia né eu imagino que a média no Brasil seja mais baixa isso é interessante viu Fragali nesse ponto que você topou né essas tecnologias que nós estamos mostrando elas vão ser viáveis num sistema eficiente tá certo num sistema que eu já resolvi vários problemas né num sistema que eu produzo bastante leite não adianta eu chegar com uma ordem uma ordem robô num sistema em que as vacas têm problemas de sanidade elas não recebem alimento adequado e não produzem leite de uma forma adequada não vai resolver o problema dele ele tem problemas muito básicos antes por isso que a gente diz que essas tecnologias vão vão ser mais efetivas tá certo quando eu já tenho a aplicação das boas práticas agropecuárias né eu já resolvi os problemas da minha produção eu já tenho um nível elevado de produção certo e aí sim essas novas tecnologias vão se tornar mais eficientes vão se tornar o diferencial no meu sistema tá então eu preciso fazer o beabá esse é um ponto interessante então nós nunca vamos poder dizer que no sistema deve ser automatizado eu não tenho agrônomos eu não tenho veterinários eu não tenho zootecnistas atuando eu vou ter sim porque tem os problemas de manejo animal produção de capim produção de alimento para esses animais produção de silagem que tem que ser resolvido tá certo e essas tecnologias elas vêm para dar um salto de qualidade muito bem Marcosine vamos responder então a pergunta a dúvida a curiosidade na verdade lá do produtor Carlos César quando você mostrou a imagem da mosca a mosca tem biovisão afinal de contas sim sim é uma biovisão ela tem na verdade uma uma multivisão né esse é esse é o termo que o pessoal utiliza então o que acontece os olhos da mosca é um olho múltiplo cada olho daqueles capta uma imagem é como se fosse como um olho nosso então a mosca vai estar enxergando com vários olhos ao mesmo tempo com isso ela tem um ângulo de visão muito maior do que nós seres humanos ela aqui a gente está limitado a um campo de visão ela consegue ver até o entorno dela e assim com isso permite com que ela tome decisão mais rápido para voar para um lado para o outro tanto que o voo da mosca nem sempre é linear é todo meio zigue-zague porque ela consegue tomar decisão rápido e mudar o lado de voo os perdilongos também e aqueles cílios e anteninhas que tem na mosca são sensores de pressão então qualquer variação do vento no entorno da mosca ela está percebendo uma variação de pressão com isso ela também consegue tomar uma decisão rápida e fugir da gente se a gente quiser matar uma mosca então assim é uma evolução que tiveram esses insetos e parte dessa evolução envolve nanotecnologia como o DNA está em todos os seres vivos todos nós temos nanotecnologia embarcada dentro de nós o nosso DNA tem nanotecnologia e todas as organelas celulares que estão dentro de nós são máquinas nanométricas e micrométricas também dependendo do tamanho então o pessoal que está estudando biologia vocês vão estar analisando estruturas desse tamanho muito pequenas de 1 a 100 nanômetros está vendo Ana Paula por que é tão difícil pegar pernilongo por que a gente está sofrendo tanto com o calor nos últimos dias com as pernilongas a gente precisava de um óculos com essa mesma função para ser mais rápida que eles em relação tem manifestações aí perguntas fotos fotos o pessoal está mandando aqui no 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 ates mas aí quando a gente estava falando de profissões de novas profissões aí é interessante a gente falar para os nossos estudantes que irão surgir novas profissões que a gente nem sabe ainda as novas possibilidades mediante tudo isso aí que vocês estão falando mas eu gostaria de deixar registrado aqui para vocês que as nossas escolas elas estão caminhando aí no sentido da investigação científica esse ano nós tivemos 154 clubes de ciências nas nossas escolas aí em média tem aí de 3 a 5 alunos em cada clube de ciências então dá para a gente perceber o número de estudantes que estão caminhando nesse sentido e outra coisa aí que a gente tem já que aguçar a curiosidade deles vou até falar um spoiler aí porque eu falei com a Mônica nos bastidores e falei assim dos kits que as escolas vão ter aí para poder desenvolver o trabalho para o ano que vem e uma das coisas que foi mostrada em várias lives daí foi o filme comestível eu lembro muito bem do Matoso falando de uma experiência que eles fizeram de envolver um salmão nesse filme de maracujá fui assim falar e fiquei sabendo tive um spoiler aí que os nossos alunos aí vão aprender fazer um filme é isso mesmo conta aí para a gente já vamos dar uma uma aguçada na curiosidade deles vamos lá Marconcini aproveitando tem uma pergunta do professor Fernando da João Jacinto do Nascimento do oitavo ano B se haveria possibilidade de visitas ao Laboratório Nacional de Nanotecnologia para o Agro Negócio para conhecer o laboratório e alguns trabalhos como esse que a Ana Paula acaba de citar ele disse que achou bem legal as aplicações da nanotecnologia opa muito obrigado só fazendo uma ressalva é que o João Jacinto do Nascimento ele é de Baté né então ele tem aquela dificuldade por conta do transporte né Edilson mas aí vocês falam da possibilidade de vocês que a gente vê possibilidade de transporte de outra maneira Exato aí para todos as escolas da região né que nós estamos falando para várias escolas da região não só de São Carlos mas tem Baté tem Corubatai também enfim para todos que estão assistindo a gente é uma questão de organizar e programar uma visita né tem o nosso setor que é o núcleo de comunicação organizacional que o Fragale faz parte a Mônica que é a supervisora do gestor é o ponto de contato para essas visitas né a gente faz um planejamento junto com as escolas né para realizar as visitas isso com antecedência isso é é agendado é por causa da pandemia nós tivemos uma limitação muito grande de atendimento por causa das regras sanitárias mas em em abrindo regularmente né a gente melhorando as condições de sanidade a gente vai voltar a ter visitas presenciais na Embrapa com certeza e espero sim que quando vocês vierem aqui a gente tenha oportunidade de estar mostrando para vocês como se faz ao vivo e a cores os filmes comestíveis para que vocês possam degustá-los também isso aí estão à disposição só acrescentando né Marcos a previsão é que as visitas retornem presencialmente no ano que vem em 2022 agradecer também o pessoal da escola professora Alice Madeira que também escreveu aqui que está nos acompanhando Ana Palinho de Madeira Santa Eudóxia Santa Eudóxia Restrito de São Carlos muito bem-vindos nós já estamos caminhando para uma hora e meia que era o nosso tempo combinado né então vou pedir para o Alberto e para o Marconcini deixarem uma mensagem final e aí eu passo para você para o nosso encerramento Olha a gente falou bastante né Marconcini mostrou vários exemplos eu mostrei também dessas novas possibilidades de profissões né a professora ela também destacou isso né mas eu eu queria dizer que a ciência básica ela não vai se modificar então vale a pena investir em química em física em matemática tá certo em conhecimento de ciências humanas porque essas novas ocupações esses novos empregos serão novas aplicações desse conhecimento que nós recebemos na escola desse conhecimento clássico e isso não vai se modificar então quanto mais conhecimento mais preparado estaremos para esses novos desafios essas novas oportunidades tá certo aproveitem muito bem a chance que vocês estão tendo excelentes professores essas ótimas oportunidades que estão tendo aí que com certeza vão ter um futuro brilhante pela frente muito obrigado Alberto pela sua participação e passando para o Marconcini já pegando o gancho na sua fala né Marconcini como dizia o prêmio Nobel o professor Alan McDarma que interagiu muito com a Embrapa né alguns anos atrás né a ciência é formada por pessoas né então a gente sempre vai precisar de pessoas né para trabalhar com a ciência sem sombra de dúvida os cientistas de hoje também foram alunos dos bancos escolares nós passamos pelas mesmas cadeiras que vocês estão aí no momento então uma coisa que é legal que assim quando eu estava estudando nas séries que vocês estão a gente tinha muita feira de ciências a gente tinha muita interação ia visitar alguns lugares algumas indústrias e assim eu me recordo que estava no começo da computação a gente trabalhar com computador era uma coisa de outro mundo a gente não via isso tão cedo hoje em dia a gente tem aqui estamos falando todos por computadores via videoaula né então o que que a gente vê a tecnologia avançou mas como o Alberto falou o conhecimento básico ele continua o mesmo os elementos químicos não mudaram são os que estão na tabela periódica a gente tem que entender as características químicas deles as leis da física também são as mesmas e a matemática continua a mesma então a gente precisa estudar bem estudado nessa etapa que a gente está nos bancos do colégio da escola para fazer uma formação sólida para poder aprender essas coisas mais difíceis que é a integração de tudo que a gente aprende e que vive e tudo que a gente aprende na escola é para a vida não é somente para a nossa profissão a gente pode usar os conhecimentos de sustentabilidade para a nossa casa pode usar para a rua para o nosso bairro para a nossa cidade então acho que é muito importante que o conceito de sustentabilidade esteja com todos nós é isso pessoal muito muita sorte bons estudos para vocês e bom futuro para todos nós muito obrigado Marconcinho obrigado novamente ao Alberto nosso agradecimento à diretoria regional de ensino na região de São Carlos à Secretaria de Educação de São Carlos à Câmara Municipal ao André Rebello aproveitamos para estimular as outras cidades que estão acompanhando se conseguirem fazer alguma mobilização semelhante com as câmaras municipais a Embrapa está sempre à disposição e para nós vai ser um prazer recebê-los presencialmente o ano que vem e também vamos discutir né Ana como continuar ações também virtuais para poder atingir mais pessoas e dar mais oportunidades aqui nas nossas lives do Embrapa Escola muito obrigado passo a bola para você para o nosso encerramento bom é isso aí eu aqui em nome dos professores e dos estudantes aqui agradeço aí muito a participação de vocês mais esse momento de formação e de troca de conhecimento e vamos até a próxima é isso aí então acho que a gente já pode encerrar Edilson muito obrigado pessoal e até 2022 um abraço para todos abraço a todos e aí e aí e aí